O incêndio nessa área na saída para Nova Fátima foi identificado com nitidez por uma das novas câmeras da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O sistema permite, entre as várias funções, a demarcação de uma área restrita. Caso um local seja invadido, por exemplo, aparece uma notificação na tela do agente que está no Centro de Inteligência Tecnológica, o CITI. A sala foi montada na cidade administrativa em Aparecida de Goiânia. O trabalho, batizado de Olhos de Águia, será compartilhado de forma integrada pelas Polícia Civil, Militar, SMT, Guarda Civil, Bombeiro, SAMU, entre outros. Há um cinturão de segurança e ele preserva a entrada e saída da cidade. Então nós estamos colocando, a partir de as áreas mais populosas, as avenidas com maior tráfego, os pontos de entrada e saída com esse cinturão. Isso faz com que toda a cidade esteja observada por nossas câmeras. Então é possível que alguém esteja do outro lado da cidade, vindo para o centro, e nós temos a condição de acompanhar pelo pool de câmeras até aqui. O deslocamento completo a partir da identificação do veículo. As câmeras têm capacidade de alcance de até 2 quilômetros, podendo chegar a 4 com boa resolução. Já são 37 instaladas aqui no CITI e a intenção é instalar 50 a cada semana, até chegar o total a 650. Vai nos auxiliar em muito. Por quê? Porque nós estamos falando de eficácia aqui. Não adianta ter um efetivo gigantesco, e nós não temos, mas se tivéssemos ainda assim sem informação, não seria suficiente. No momento em que acontecer um homicídio, por exemplo, se nós pudermos lançar mão de imagens da região onde aconteceu, se nós pudermos acompanhar o veículo que foi responsável, se nós pudermos saber, por exemplo, os minutos que antecederam, os minutos que sucederam na ocorrência de vulto, essa informação para a gente é muito útil. Tudo será gravado e armazenado num data center, essa central. Tem baterias que permitem o funcionamento normal quando falta energia e sistema de oxigenação anti-incêndio. As câmeras poderão identificar descarte de entulho em local inadequado, carros, objetos roubados e abandonados, e até fazer reconhecimento facial. Além de monitorar parques, praças, escolas, unidades de saúde, a prefeitura de Aparecida também irá disponibilizar acesso à internet banda larga nesses locais de graça para a população. Nós estamos colocando 200 pontos de Wi-Fi gratuito em todos os prédios da administração pública e algumas praças e parques para que o cidadão possa acessar serviços da prefeitura. Vários desses serviços já estão disponíveis online para a nossa população. Então, ao invés de terem que vir a um órgão, ele pode acessar a rede e fazer a solicitação direta pelo portal da prefeitura.